A Atmo Telecom se destaca por oferecer soluções avançadas de TI e Telecom, atendendo às necessidades de grandes corporações e do governo, com expertise em serviços personalizados que impulsionam a eficiência operacional. No passado, a comunicação interna de uma corporação era feita por um sistema físico, conhecido como PABX, que levava-se mais tempo para implantação e gerava um alto custo. Com a evolução tecnológica, isso pode ser feito em nuvem, o que oferece grandes vantagens. O principal delas é a economia, você não tem mais a necessidade de fazer um investimento no equipamento, você vai pagar sob demanda como um serviço. Outra questão é a questão da agilidade de implantação de um sistema de telefone em nuvem. Em alguns dias a gente consegue colocar no ar um sistema de algumas centenas de ramais. E a outra é a questão da customização. Com uma solução em telefone em nuvem, eu posso criar, ter ferramentas para colaboração, reunião em equipes, independente de onde o colaborador da empresa estiver. O Marcos é CTO da Atmo Telecom, empresa com grande tradição no setor, que a partir de 2020 passa a levar ao mercado um serviço de telefonia em nuvem. Para atender principalmente pequenos e médios revendedores de todo o país com serviço de telecomunicação, com qualidade e eficiência de grandes multinacionais, a Atmo Telecom desenvolveu a própria plataforma. Não só em relação à plataforma que está em nuvem, mas a gente está trazendo também os terminais IPs com a marca Atmo, para que a gente possa entregar um serviço de qualidade. Por ter a própria plataforma, o Marcos conta que a Atmo Telecom consegue customizar o serviço, atendendo assim a necessidade de cada cliente. Esse é o principal objetivo da Atmo Telecom. Independente do tamanho de empresa, obviamente focado mais na pequena e média empresa, entregar algo de qualidade de uma multinacional com um preço que se encaixa no orçamento dessa corporação. Atualmente, a Atmo conta com cerca de 200 mil usuários espalhados pelo país. Para o atendimento de todos eles, são sete bases de apoio e cerca de 160 colaboradores, parte deles especialistas. A principal vantagem, não tenho nenhuma dúvida disso, é ter exatamente essa proximidade com esses revendedores e poder realmente ajudá-los a vender. tanto na elaboração dos projetos, como também na entrega final dessa solução.